Olá, meus amigos, meus amigos, sou a Ana de Vito, para quem não me conhece, estou fazendo um tour aqui na minha hortinha, nos meus pés de chuchu, aqui meus pezinhos de rabanete, que plantei aqui na vasilha, olha, já colhemos os maiores, já comemos, agora ficou os menorzinhos aqui, e vou mostrar aqui o chuchu, olha gente, até onde tem chuchu, pendurado aqui no chão, tem muito chuchu, colhemos muito e não vencemos comer, tudo num pezinho aqui no muro, olha, não atrapalha, olha só, tudo de penca de dois, difícil ver de um, muito, muito chuchu, está lindo, lindo, lindo mesmo, não atrapalha em nada, olha aqui, lá em cima, já está velho, eu gosto de comer ele bem novinho, os velhos, eu gosto de fazer salada só, mas tem muito chuchu aqui, está uma maravilha, olha, o pé vai até lá longe, uns raminhos para lá, e assim mesmo lá atrás da casa, onde não pega sol, assim mesmo ainda produziu, olha aqui como é que está, olha, mais, olha aqui, tem escondido ali, as pessoas faltam as coisas em casa, por não querer plantar, depois eu tenho mais plantações para mostrar para vocês, em lugar que não atrapalha, e que você pode colher muito no seu quintal, olha aqui, olha como que está, uns novinhos aqui, aqui, ali embaixo, é muito, muito, muita produção, ainda tem bastante novinho, está dando flores ainda, mas se você não é inscrito, aproveita e inscreva aí no canal, ativa o sininho aí para não perder as notificações, e olha que belezura, eu vou mostrar para vocês, assim de longe, para vocês verem como que está, olha aqui, na beirada da casa, ali tem os pés, olha, onde está até no chão, a produção, então é isso que eu queria mostrar para vocês, fique aí, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.